Cada reunião que é promovida pela Prefeitura, pela CASAM e pelo Ministério Público Federal sempre dá-se um passo importante. Eu já vi que o tempo está passando, eu já estou envolvido desde 2015, por exemplo, e essa demanda já vem de anos anteriores de 2015. O tempo está passando e está muito longo. Mas como existem algumas situações nebulosas, então a cada reunião dessa, a cada evento, sempre é direcionado o que tem que fazer. Então, entre vários assuntos discutidos, foi uma reunião longa, mais de quatro horas. A diretoria da CASAM que se fez representada, nós também, não só o Procurador-Geral, como também a doutora Deise, presidente da Flama e toda a sua equipe técnica. Então, foi uma reunião bastante importante para assegurar a continuidade desse processo. resultou, resumidamente ainda, a tentativa da CASAM viabilizar o recurso de 16 bilhões de reais disponibilizados pelo Banco Francês, que se encerra no final do ano, que se prorrogue uma tentativa de prorrogação desse recurso, sem que tenha que ser devolvido para o Banco Francês, ou a CASAM viabilizar um outro recurso que se garanta, caso esse projeto avance para o ano de 2021. Esse é um assunto bastante importante. E a consolidação do local que a CASAM, conjuntamente com o local que nós vamos, que hoje, nessa reunião, ficou configurado ali, onde tem que ser, próximo da Cigana, mais longe daquela área inicialmente prevista, para ver se viabiliza o farol. E a Cigana não pere com essa importante obra significativa desse saneamento dos recursos que estão disponibilizados. Eu, como prefeito, mais uma vez participo da reunião para também dar o meu pronunciamento, dar a minha opinião, ouvir também todas as partes que estão envolvidas nessa reunião, para que a gente consiga salvar esse projeto que é muito importante para o desenvolvimento daquela região. O prefeito Mauro Candemil hoje sentou na mesma mesa de reunião com o representante da CASAM, inclusive o diretor de operações de expansão, o doutor Fábio Krieger. E a relação entre a Prefeitura de Laguna e a CASAM, em decorrência do seu pedido de intervenção na CASAM, a relação, ela passou por um momento de estarrecimento ou de dificuldade de relacionamento com a CASAM? Ou vocês, o canal de comunicação, o diálogo está aberto? O diálogo está aberto. A diretoria da CASAM, que é aqui representada pelo doutor Fábio Krieger, como também a presidente, a doutor Roberta, esse canal permanece aberto, segunda ou terça-feira, deveria estar com ela para explicar a razão que nos levou. Ontem também eu tive uma reunião com o gerente da CASAM de Laguna, com todos os seus funcionários representativos que estão nessa operação ali em Laguna, onde expliquei os reais motivos. O que nós queremos é fazer um diagnóstico da situação, que já demanda de muitos anos, não é só de agora. Isso vem se acumulando e eu preciso ter uma resposta da CASAM com relação à operacionalização da estação de tratamento, como também a manutenção devida, quer dizer, que tem que estar tudo funcionando. Nós podemos conviver com uma situação que a cada dia nos sobressalta com relação ao esgoto, ao céu aberto, algum posto de visita que extravasa esgoto, interrupções que acontecem nas redes. Então, a gente quer um plano de contingência da CASAM. Nós queremos, como eu não entendo de saneamento, a minha equipe técnica também não, eu preciso de um interventor, um técnico especializado na área que colha todos os subsídios que nós precisamos para sentar na mesa com a CASAM e discutir o que é que eles querem com relação à concessão que existe em contratualmente entre a Prefeitura e a CASAM. Só isso, nós queremos ter um diagnóstico da situação que vem a cada dia ou a cada semana, sempre se apresentando uma deficiência na rede de esgoto que Laguna tem, principalmente agora no verão, na praia, e nós estamos preocupados. Vem aí o verão, já estamos no verão, vem aí o carnaval. A polícia militar, temos feito reuniões constantes, prevê mais de 100 mil pessoas nos dias de carnaval. Isso na praia do Mar Grosso, quer dizer, nós temos também, e, claro, outros balneários, mas a praia do Mar Grosso sempre tem acontecido esses problemas dessa natureza e nós precisamos encontrar uma solução para não sermos surpreendidos. E com isso, a gente tem conhecimento que a CASAM está em uma operação de guerra lá em Laguna, veio técnicos de Florianópolis, tem pessoal do técnico da região de Criciúma, a contribuição sempre parceira do pessoal de Laguna, são muito pródigos em ajudar a encontrar soluções, é isso que nós queremos, só que a gente quer um diagnóstico. Em papel, ter alguém com profundo conhecimento que me apresente a nós aqui da Prefeitura de Laguna um documento, um relatório que a gente possa discutir com a CASAM o que quer fazer com o processo que está lá implantado. Muitos municípios que nós conseguimos manter contato foram mais radicais, romperam o contrato. Nós não estamos comprando o contrato, nós estamos fazendo uma intervenção para colher esses subsídios que possam permitir ter um diagnóstico da situação que se apresenta. O chefe interino da agência da CASAM não aceitou o ofício da Prefeitura comunicando a intervenção. Ao mesmo tempo, nós observamos que, me parece que a CASAM, como você usou a expressão, está ali numa operação de guerra para tentar solucionar definitivamente esse problema do esgoto. Prefeito Mauro Candemil, vai declinar dessa intenção de intervenção? Não, não porque não é pela operação de guerra, é uma comprovação de que problemas existem no sistema de esgoto ali implantado. Nós vamos manter porque eu preciso ter um diagnóstico da real situação e de que eles vão fazer. Essa situação que você está falando que está acontecendo é uma solicitação de imediato, um imediatismo para corrigir eventuais defeitos que estão se apresentando e possam se apresentar oportunamente, mas eu quero um diagnóstico do projeto, daquilo que está instalado, quais são as providências que a CASAM está fazendo e poderá fazer para melhorar e dar mais um conforto para todo aquele pessoal, principalmente os moradores do Mato Grosso, turistas e veranitas, que é ali, que é esse encontro, e a gente não quer ser sobressaltado inesperadamente por alguma situação que provoque esse desconforto como vem acontecendo de um ano para cá. Para finalizar com o prefeito Mauro Candemil, o prefeito a gente sabe que trata-se também de uma questão de comportamento também da sociedade civil, dos moradores de alguns turistas que têm apartamentos em edifícios em Laguna, que se constatou muitos desses edifícios com ligações clandestinas que comprometeram, também geraram o problema do esgoto extravasando. Então, hoje, existe essa perspectiva de uma mobilização de todos os segmentos, inclusive da sociedade civil. Sim, nós ouvimos também hoje do diretor da CASAM e das autoridades que estão aqui presentes que eles precisam intensificar mais, o programa se liga na rede para, junto com o nosso pessoal da Operação Lacro Ambiental, possamos detectar alguns prédios ou algumas edificações que ainda não conseguimos identificar sem ter a certeza, mas através de um programa que a gente possa saber se estão jogando diretamente o esgoto na rede pluvial. É um problema que nos preocupa porque está atingindo a rede pluvial que pertence à Prefeitura Municipal da Laguna e se estão também adequadamente ligados no esgoto que a CASAM oferece para que se conduza ao emissário da ETE. Esse é o problema. Temos problema da rede de drenagem pluvial da Prefeitura e temos problema da rede de esgoto. Então, através desse diagnóstico que nós pretendemos ter e que espero essa parceria harmônica entre a Prefeitura e a CASAM sempre existiu, vai continuar existindo, nós queremos detectar os problemas que estão acontecendo. Obrigado pela atenção. Próxima semana, então, a previsão de uma agenda de encontro com a presidente da CASAM. Sim, está dependendo muito mais agora de nós porque ela se ofereceu para nos recebermos para uma conversa. Eu estava esperando, primeiramente, o que poderia acontecer na reunião de hoje, que é um outro assunto que também nos preocupa bastante, que é o sistema de esgoto do farol, para eu, então, agora conversar com o meu pessoal e nós íamos lá conversar com a presidente também. Obrigado pela atenção. Este foi o prefeito Mauro Candemil. Falou conosco na tarde desta quinta-feira. Confira.